Olá, salve, salve, começando mais um Radar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo site www.tv.com.br. E como sempre, muita informação, cultura e uma série de coisas interessantes pintam por aqui nessa segunda-feira, como acontece durante a semana toda. E hoje tem agenda para tu te programar e não perder os eventos que estão rolando pela cidade. Também tem matéria sobre um curso de DJ e ainda conversamos sobre outro curso, o Sobre Viver de Música. E aqui comigo também o Fred 04, que está pelo estado divulgando o projeto Liquid Rock. Mais uma vez com o seu violão pela cidade, Fred. Mais uma vez, aqui é um prazer estar de volta a Porto Alegre, estamos indo para Caxias também e divulgando esse projeto paralelo, que às vezes a gente chama Liquid Rock, como da última vez, e estamos gravando em breve como Sanofa Beat. Bom, tu já apresentou até, por algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul, esse projeto, né, cara? E como tem sido de lá para cá, cara? Tu chegou aqui e está recente de começar do projeto, né? A gente tocou em Pelotas, Gravataí, em outras cidades. Queria até anunciar com a galera de Caxias que o show, e aqui em Porto Alegre também, dessa vez tem um outro formato, mais encorpado, dessa vez a gente trouxe o Adriano Duprá como engenheiro de som e também soltando as bases. Então, já é um projeto um pouco mais elaborado do que da última vez que a gente trouxe. E, aos poucos, a gente está criando um conceito mais definido para a gravação, que vai ser em breve. Bom, mas a gente vai mostrar agora... É meio que um work in progress. Work in progress, né? Vai acontecendo e vai rolando. Bom, a gente separou uma música para tocar, e qual que o Fred separou? Na dúvida que o Fred está até em dúvida. Mas eu acho que a primeira é Salgado. É Salgado? Produção, confere, é Salgado? É Salgado, então. Salga aí, então. Salga aí, então. Meu olhar opaco Tão casto eu não berro Suplico socorro Tão fofo eu não morro Somos só o sal Meu caixão alugado Mamado eu não berro Salgado socorro Salgado socorro Duplico é um esporro We all Só sal da terra De onde vem Tanto Paparadigma Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Fred04 Fazendo o Sonofa Beach Aqui conosco No radar de hoje A gente conversa com ele um pouquinho mais no segundo bloco E escuta mais sons Agora tu confere a nossa Uma matéria que a Patrícia Salvadori Fez com um curso que ensina ferramentas E recursos necessários Para comandar a balada com identidade própria Essa é para quem se interessa pela arte de ser DJ Confere aí O ambiente de trabalho é a festa E a música é a profissão Não é difícil entender Porque a função de DJ é tão cobiçada Os primeiros discos de rock surgiram nas rádios E hoje muitos são também produtores de discos Fãs de música ligados especialmente aos gêneros hip hop e eletrônico Que querem aprender o comando das picapes Podem até fazer curso Como ministrado pelo DJ Adinho Deca Que começou na levada há mais de 15 anos Eu acompanhava os amigos meus que eram DJs E sempre fui fascinado por essa cultura do DJ Mesmo antes de eu me tornar um DJ Eu ia nas festas E ficava perto dos caras vendo os caras tocar Sempre tive esse fascínio Então como eu comecei a tocar Com ideia Vendo um ali tocar Um outro ali tocar Nas baladas No show de hip hop Então como eu comecei a tocar E vi que tinha uma falta disso Muitas pessoas queriam Mas não sabiam onde Onde comprar equipamento O que fazer primeiro Então eu decidi Já que eu estou nessa atividade Já é minha profissão Fazer isso aí Abrir já Então a gente já tinha um trabalho Com a Alvo Cultural aqui Que a gente já fazia um trabalho com skate Eu tocando uns eventos de skate Então a gente trocou ideia E abrimos isso aí Abrimos esse leque Para a galera ter essa informação Como é que tu está definindo O conteúdo desse curso? O foco aqui do nosso curso É fazer a pessoa entender Desde o básico O equipamento que ela vai usar De ligar o equipamento Tomadas Todo esse básico Até ela mixar a música Então o intuito é ela tocar Numa festa Tocar num baile Numa balada Saber o que está fazendo Mixar as músicas bem Fazer as pessoas dançarem Isso é que é a intenção do curso E como é que tu vê A evolução dessa prática Como profissão? Eu acho que é É muito legal Porque Aqui a gente tem Em dois alunos Que estão na atividade Então tu Também cria Cria empregos também Nessas pessoas De repente poderiam estar Fazendo outra coisa Daqui a pouco Isso aí vai estar sustentando elas Eu acho muito importante E é uma coisa que a gente ama O que um DJ tem que ouvir? Acho que primeiramente Para se tornar um DJ Tem que amar música Ouvinte Daí eu ouvia o que gosta Ouvir o que já ouvia Desde pequenininho Com a família Com os irmãos Com os parentes Com os amigos Gostar de ouvir música Gostar de ouvir música De estar ali ouvindo E dando risada Ouvindo música Acho que é importante isso Quem vai fazer o curso Não precisa ter Nem levar nenhum equipamento As técnicas e os efeitos São aprendidos com interesse E amor pela música O curso para mim Foi muito bom Porque no caso Eu sempre gostei de música E daí depois de um tempo Eu quis trabalhar com isso Quis fazer disso Uma profissão e tal E ficar me envolvendo Cada vez mais com a música Dentro da cultura hip hop E como eu já fazia Algumas coisas com a música Mas não era tanto Não era com tanta visibilidade Depois que eu fiz o curso Me ajudou muito Que eu consegui Em outros lugares Consegui trabalhar Com mais pessoas também Brilhou mais oportunidades O Edinho é um cara O Edinho é um cara Sem palavras Eu acho que o curso Para mim trouxe Isso que ele falou A questão de inspiração Hoje eu consigo tocar O que me inspira O que eu gosto de ouvir E levar isso para as pessoas É uma coisa que não tem palavras Sabe? Tipo, tu botar uma música Que tu foi o primeiro a ouvir Ou uma música que saiu ontem E tu largar para a galera E a galera vibrar Ter o sentimento Que tu passou Da música para eles Eu acho que isso é gratificante E isso O Edinho ensinou aqui para a gente E é uma coisa Que eu vou levar para sempre No caso Sempre é um processo de evolução É muito estudo sobre música Sobre tendência musical Sobre o que as pessoas Estão consumindo como música E ter uma empatia De como já foi falado Se colocar no lugar do público É uma troca de energia Eu imagino como uma troca de energia Do mesmo jeito Que tu está feliz Ouvindo aquela música E tu se sente bem As pessoas também Vão ter aquele tipo de reação Essa troca de energia Eu imagino que é o principal Para que as coisas consigam fluir E o importante é tu Fazer a tua música bem feita Não importa O que tu usa De equipamento Eu acho que o importante É tu ter amor E querer fazer aquilo ali Querer cativar mesmo as pessoas E fazer outras pessoas Também querer fazer O que tu faz Acho que isso aí é legal Equipamento Como tu toca Isso aí não importa Vi pessoas tocando Com equipamentos precários Tocando muito bem E pessoas com um baita equipamento E não tocando nada Não sabendo nem o que está fazendo E muito estudo Muito estudo Tem que estudar É uma faculdade É uma faculdade Bom, e o curso para DJ Ainda tem inscrições abertas E outro curso Que está com inscrições abertas É a primeira edição Do curso Sobreviver de Música Que vai acontecer em maio O programa reúne vários profissionais Da área musical Aqui conosco A Mari Martinez Da Marquise 5.1 E a Cristiane Marçal Da Fio Produtora Cultural Que são as produtoras Responsáveis pelo curso Tem mais gente envolvida Na ideia do curso também Não é uma Cristiane? Tem bem mais gente A gente está São três módulos O primeiro módulo É um panorama do mercado Que é o sobreviver de música Que somos eu, a Mari E o Marcelo Frué O segundo módulo É o de projetos Com a Sara Brito A Liege Beazotto E o Bruno Melo E a gente tem o terceiro módulo Que daí é com o Lucas Henke E a Isabel Marigo É da One Air PM A Mari pode falar melhor Isso, então A gente procurou Pegar esses módulos E nos três Trabalhar oportunidades E áreas de atuação Nesse mercado da música Porque o curso Ele é uma adaptação Do curso que as gurias Da Fio Produtora E a Liege Da Cuco Produções Faziam chamado Sobreviver de Cultura E daí em parceria Com a Marquise A gente fez esse Sobreviver da Música E em que a gente quer Trabalhar e instrumentalizar Trocar experiências E ver que a música Sim, tem um extenso Mercado de trabalho E que a galera Que está pensando Em Gosta Gosta de tocar Já começou A pensar Em fazer da música Sua atuação Do dia a dia Possa ter mais ferramentas Para fazer isso E ter aí Um modo de vida Uma empresa Um trabalho Nessa área Estava vendo aí Super legal A galera da Alvo Desse curso de DJs Então para tu ver Como a gente está carente Dessas oportunidades De formação Todo mundo A maioria das pessoas Que hoje Talvez atuam Na área da música É que nem a gente É do do it yourself É do faça você mesmo A galera que aprendeu Na prática E como a gente tem Também muito interesse De que esse mercado Cultural e musical Se fortaleça Em Porto Alegre No nosso estado E no Brasil A gente pensou Em desenvolver esse curso Para fortalecer Ainda mais Essa rede Instrumentalizar Ainda mais As pessoas que estão Pensando em começar E ainda procuram Esses caminhos Toda uma grande cadeia Produtiva A gente sempre fala Que a música Toda a arte Não que se transforme O teu pensar Em produto Mas de certa forma Emprega muita gente De certa forma Emprega muita gente De maneira direta E indireta E um dos modos Para ser interessante também Que é como capitalizar isso Porque existem ferramentas Que estão aí à disposição Tipo leis de incentivo Uma série de coisas Finançamentos públicos Que estão aí Para serem usadas Às vezes acabam sendo usadas Quem utiliza É quem sabe Que elas existem também Esse é o segundo módulo O Levanta e Faz Que é com a Sara Aliége E o Bruno Melo Eles vão fazer Algumas atividades práticas E sim Eu acho que É muito A pessoa tem que É um conhecimento Muito específico O de fazer projetos Quando a gente trabalha Com a criação A criação artística em si Ela tem um movimento Diferente Ela tem uma dinâmica Diferente E é muito legal Ter esse panorama Fazer um exercício prático Para que enfim Para que se tenha acesso As pessoas precisam ter acesso As pessoas precisam ter Essa ideia De como é que tu Como é que tu Enviada por esse caminho Para a capitalização Bom, então O curso acontece Em maio De nove a onze De maio Das dezenove Às vinte e três horas Um horário Para quem realmente Quer sobreviver de música Porque pode fazer Outras coisas Essas atividades Durante o dia Quem trabalha Quem trampa De outra forma E maiores informações Lá na Marquise 51 E no Facebook Da Marquise 51 Também Obrigado, gurias Pela presença de vocês Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada A TVE e Radar Sempre nos recebendo De extrema importância O Radar e a TVE Fazem parte Dessa cadeia produtiva Tão importante Para quem quer Sobreviver de música É um espaço Um dos poucos Que abrem as portas E a gente está Podendo divulgar aqui Então é isso, galera Vamos trocar essa ideia Na Marquise 51 Vamos sobreviver de música Quanto mais gente Sobrevivendo de música Melhor Quer dizer que a gente Está mais forte Então vamos trocar essa ideia E nos vemos lá Certo, aqui a gente segue Sobrevivendo de cultura E resistindo pela cultura A gente vai para um intervalo E na volta Tem agenda E mais som Com o Fred 04 Radar Radar de volta E agora tu confere A nossa agenda Para tu te programar Para tu te programar Para tu te programar Para os eventos Que rolam Nesta semana Até quinta-feira De cabeça baixa E de mal com Deus Quem não me deu concedência De viver todas as vidas Sem perfeita comunhão Penso todo o tempo Em você Leva-se Quis acordar Pra recomeçar O dia está cheio É dia sim Um dia de fartura Vou pegar meu pagamento Saí da vida dura Mal pego no dinheiro Já tem nego do meu lado Sem ouvido falar De uma terra santa Onde escorria O leite A CIDADE NO BRASIL Essa música fala de todos os refugiados Se chama Alepo Lepo Lepo Ninguém quis, ninguém quis, ninguém quis, ninguém quis Ninguém quis, ninguém quis, ninguém quis, ninguém quis, ninguém quis Ninguém quis, 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 ninguém quis Ninguém quis, ninguém quis, ninguém quis, ninguém quis, ninguém quis Ninguém quis, ninguém quis, ninguém quis, ninguém quis Ninguém quis, ninguém quis, ninguém quis, ninguém quis De graça, de graça, de graça, de graça Free this song, honestly guitar solo 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 show in Caxias show in Caxias que era um teatro e tal e é num circuito chamado circuito Caxias Soul Caxias Caxias Soul Duetos Caxias a programação é essa do Etos que vai até domingo na realidade o evento do Etos é um evento maior até a gente tinha a princípio ia ser agendado para outras coisas em Caxias, mas aí pela agenda do Mundo Livre mesmo não pude prolongar a viagem sempre correndo, cara informações sobre o teu trabalho onde é que a galera encontra? daqui a pouco vem o disco o Miranda que é um produtor que trabalhou com a gente nos primeiros discos do Mundo Livre que é gaúcho e mora em São Paulo, mas vive rodando ele curtiu eu levei o violão nas últimas passagens do Mundo Livre na casa dele e ele, cara isso aí eu tenho que produzir e a gente não conseguiu conectar as agendas agora para o Carnaval porque a gente tocou em São Paulo com o Mundo Livre, mas aí tem interior, a gente tocou em Ribeirão Preto e São José dos Campos e ele estava em São Paulo e aí, mas assim na primeira oportunidade a ideia é começar aí registrando as coisas e tal sem prazo é um projeto paralelo relax a agenda do Mundo Livre continua esse mês mesmo o Mundo Livre toca em João Pessoa Juazeiro Fortaleza em maio tem Floripa tem Rio e outras cidades mas a gente tem ideias diversificadas e vai trabalhando outras coisas também certo Fred queria agradecer a tua presença e lembrando dos shows amanhã no 512 a partir das 22 horas e também em Caxias na quinta-feira e o radar de hoje vai fechando com mais um som do Fred 04 Son of a Beach bora Fred esse chama Ray Ban em seu martírio ooooh 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 Jogue a pá de cal em mim Relis fungo em seu surreal jardim Em vão meu sumo virou gás Gás Finesa me deixa sumir Em paz Esqueça o tempo em que o sol era nosso Zeloso guardião Na brasa eu fui marcado Mas despertei Com a rua de voz Da aurora Uivando Wake up, ué 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 Um, set ande Sim Legenda Adriana Zanotto